No vídeo de hoje mais cedo, aqui no canal, eu conversei contigo sobre como a direção do Internacional havia ignorado pedidos de esclarecimentos por parte de alguns conselheiros do clube. Estes conselheiros haviam pedido oficialmente maiores detalhes sobre como o clube havia utilizado o dinheiro que já entrou da Liga Forte União. Lembrando, o Inter já havia apresentado um esclarecimento ao Conselho Deliberativo, onde dizia como já havia sido gasto esse dinheiro. Colocava, por exemplo, o valor X em processos judiciais, valor Y em cargos trabalhistas, mas para esse grupo de conselheiros isso não era o bastante. Eles queriam maior detalhamento. Eu não vou ficar entrando novamente muito nisso, mas basicamente os conselheiros queriam o quê? Tá, gastou o X em processos judiciais, detalha processo por processo. Gastou o Y em cargos trabalhistas, detalha cada encargo de cada jogador. Então eles estavam reclamando que isto não havia acontecido. O prazo se encerrou, se esgotou no dia 16 de julho, então já estava atrasado. A gestão do Internacional não havia prestado estes esclarecimentos, assim como também não havia prestado esclarecimentos sobre a contratação de Luca Drummond, que está hoje envolta em toda esta polêmica. Afinal, algumas pessoas dizem que o Magrão supostamente poderia ter beneficiado Luca Drummond. O Magrão já negou oficialmente e disse que vai processar quem está falando isso, mas é fato. Há uma polêmica em volta disso. Para estes questionamentos em relação ao Luca Drummond, o prazo se esgotaria amanhã. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloquei este vídeo no início da tarde de hoje e logo após os conselheiros receberam estas respostas. Então os conselheiros da oposição, que eu havia conversado, me informaram que receberam na tarde de hoje, tanto as respostas dos questionamentos feitos sobre a Liga Forte União, como também do Luca Drummond. Vamos por partes, sobre o dinheiro da Liga Forte União. A resposta do Inter Nacional foi um documento de três páginas, que, na verdade, sendo bem sincero contigo, eu vou colocar aqui na tela um trecho, pouco detalha. Basicamente, o Inter explica o que já havia sido explicado ao Conselho Deliberativo. E diz que este assunto já foi amplamente debatido. E que, inclusive, as contas do Inter Nacional já foram aprovadas, tanto pelo Conselho Fiscal, como também por uma auditoria independente. Então, que para a gestão do Inter, isso já era um assunto morto. E, novamente, apresento os dados que já havia apresentado. Um valor X em processos judiciais, Y para outra coisa, sem dar maiores detalhes. Ou seja, sem fornecer aos conselheiros o que exatamente eles estão pedindo. Na verdade, é mais do mesmo. É basicamente o que já foi apresentado anteriormente. E uma coisa que chama atenção nesse documento, que eu acho bem importante, torcedor colorado, é que a gestão do Internacional afirma que, entre os anos de 2021 e 2022, pagou 38 milhões de reais de dívidas envolvendo acordos judiciais, problemas judiciais de gestões anteriores. Ou sejam, dívidas anteriores ao ano de 2020. E também reafirmam o seguinte, que nenhum centavo da Liga Forte União foi gasto em contratações. Que todo o dinheiro foi gasto e está sendo gasto justamente para pagar dívidas, para pagar contas, para pagar acordos judiciais. E justifica, para não ter dado o maior detalhamento pedido pelos conselheiros do clube, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, segundo a gestão do Internacional, eles não podem detalhar cada processo que foi gasto esse valor. Por exemplo, entre outras coisas, como o Inter diz neste documento, por menores. E diz o seguinte, que caso estes conselheiros realmente queiram ver rúbrica por rúbrica, ou seja, processo por processo, conta por conta, detalhadamente, podem agendar uma reunião e aí o clube apresentar presencialmente. Ou seja, o Inter afirma basicamente o seguinte, que não pode colocar em um documento os dados detalhados, porque tem uma lei que não permite isso. Então, esta foi a resposta do Internacional. O Inter também diz o seguinte, a atual gestão também diz o seguinte, que está pagando com este dinheiro da Liga Forte União, dívidas que vêm desde o ano de 2012. Então, acho importante esclarecer isso, porque como eu vim aqui cobrar maior transparência por parte do Internacional e que responda aos questionamentos dos conselheiros, eu estou aqui trazendo a resposta do clube. Se foi boa, se não foi, se agradou, se desagradou os conselheiros? Bom, aí é outra história. Os conselheiros da oposição, que fazem parte deste movimento, que pediu essas justificativas, não gostaram do que viram, porque acharam que foi mais do mesmo. Mas é fato, o Inter respondeu oficialmente, a gestão colorada respondeu oficialmente o que foi perguntado. Agora vamos para o outro lado. Vamos em relação ao Luca Drummond. Nesta resposta do Internacional em relação ao Luca Drummond, um documento ainda menor. É duas páginas, na verdade uma página e meia, onde basicamente a gestão do Internacional diz o seguinte, que hoje o Inter tem 90% do jogador e que não desembolsou nada para adquirir estes 90%, não seu nada dos cofres do Internacional. E que os outros 10%, que muito havia dúvida, pertencem ao próprio atleta. E sobre aquela história de o Luca Drummond ter sido reprovado, ter sido rejeitado nas categorias de base do Internacional, isso, segundo o jornalista Tiago Suman, foi confirmado pelo próprio Gustavo Grossi e outra fonte do clube a ele, o Inter diz que a contratação do Luca Drummond seguiu todos os requisitos e todos os protocolos que são impostos a qualquer outro jogador que é contratado para a base. Então, basicamente, a direção do Internacional diz o seguinte, olha gente, não tem nada de errado, foram seguidos todos os protocolos, todos os procedimentos e o Luca Drummond foi contratado. Basicamente é isso, uma resposta de uma página e meia ali, o documento vem com duas páginas, mas uma página e meia esclarecendo a situação do Luca Drummond. Então, conforme o Inter, não tem nada errado, foi tudo seguido à risca, não apresentou nenhum documento que comprove que ele realmente foi aprovado ou que ele teria sido reprovado, como diz jornalistas, nada em relação a isso, mas diz que, confirma que, foi tudo feito de maneira normal, como é feito com qualquer outro jogador que chega para a base do Internacional. Então, está aí, essas são as respostas do Internacional, um documento de três páginas em relação à Liga Forte União, um documento de duas páginas em relação ao Luca Drummond, e os questionamentos, pelo menos de forma oficial, foram respondidos para o Conselho Deliberativo do Clube, para este grupo de conselheiros. Repito, eles receberam, na tarde de hoje, agora há pouco, estes documentos. Como falei, os conselheiros da oposição que eu conversei após isso, não gostaram, disseram novamente que foram respostas muito vagas, mas é fato, a direção do Internacional respondeu oficialmente o que foi perguntado a ela. E agora, antes da gente cerrar esse papo, eu quero que tu me diga o que tu acha da política do Inter, porque é algo que provoca muita polêmica, alguns defendem uma redução no número de conselheiros, outros acham que está bom, outros acham que tem muita divisão no clube. Comenta por aqui, como é que tu vê toda essa situação política do Inter? E se tu gostou do conteúdo, sempre fica aquele convite. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, para tu não perder absolutamente nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!